Vamos para as informações. Começar nossa lista porque tem muito evento legal. Primeiro lá na Europa, porque nessa segunda-feira, às 15h para as 4h da tarde, horário de Brasília, a Bélgica recebe a França pela Liga das Nações, a Nations League. O confronto acontece no estádio Rei Balduino, em Bruxelas, Alain. É um jogo interessante porque a Nations League é um tiro curto, né Marinho? A gente tem grupos com 4 seleções, turno e retorno, e nós já estamos na quarta rodada, que significa que é um confronto direto entre 2º e 3º lugar até esse momento. A Bélgica tem 4 pontos, está em 3º lugar. A França aparece em 2º com 6. A lamentável Itália, que eu tanto falei, é a líder da competição nesse momento, desse grupo com 7 pontos. Então é um confronto direto importante, sim, para a sobrevivência e para a classificação na Liga das Nações. Este é o grupo 2 da Liga A, que é a primeira divisão da Liga das Nações. E Bélgica e França é um jogo do Sport TV. A Liga das Nações da UEFA, no Brasil, é dividida pela metade entre Globo e ESPN. A Globo usa os canais de Sport TV para fazer as transmissões, enquanto a ESPN ou transmite na ESPN no canal, pago, ou, como tem acontecido muito nessa data FIFA, deixa exclusivo no Disney+. Mas esse assunto para o próximo jogo, este aqui, entre Bélgica e França, será a transmissão do Sport TV, que você também pode acompanhar pela internet, dentro do canais Globo, no Globoplay, e também dentro do Amazon Prime Video, fazendo a assinatura dos canais Globo. Duas opções aí, na TV paga e também na internet, mas a transmissão é a mesma. É um jogo bom e sempre vai me lembrar, Marinho, 2018, né? A Bélgica eliminou a gente e depois foi eliminada pela França na semifinal. É, nem me lembra que a Bélgica tirou o Brasil. Olha, está tão difícil lidar com o Brasil que tu ainda me traz essa lembrança, Alain Simão, por favor. Olha, a última vez que nós comentamos sobre a Bélgica aqui no programa, eu me lembro direitinho que eu trouxe aquela explicação que o técnico tinha falado, que o De Bruyne não tinha condições, o Lukaku também não, estava mal fisicamente e tal. Eis que a revista Le Soir publicou o seguinte, que tanto o meia do Manchester City quanto o centroavante abandonaram a seleção. Não vão mais jogar pela seleção, que ambos renunciaram à seleção. Nenhum dos dois atletas confirmou isso publicamente até o momento. Mas existe toda essa polêmica envolvendo o De Bruyne, enfim, pronuncie como você quiser, e o Lukaku na seleção da Bélgica. Fato é que a Bélgica empatou seu último jogo, né? E isso foi, de certa forma, um resultado positivo para a seleção, aquela tão renomada geração belga que já está se renovando, que já passou, que já envelheceu, que não é mais a mesma, diga-se de passagem, e nunca foi lá essas coisas. Bom, a França, tá? Na partida contra Israel, já aconteceu isso, acontece de novo agora, a França não conta com o Mbappé, que voltou de lesão na segunda rodada da Liga dos Campeões no Real Madrid, tem um desconforto muscular e sequer está presente na lista dos disponíveis do técnico de champs. Vai ter mudança no time. O Lucadier, o lateral esquerdo, o Conet e o Ganduzzi, devem ganhar lugar entre os 11 titulares. O Ganduzzi, por sinal, marcou um dos gols na última partida da França, vitória da seleção francesa, que também está num processo de renovação, também está mudando muitos dos seus nomes à seleção da França. É um baita jogo lá no estádio Rei Balduino, vale a pena acompanhar, vale a pena deixar o teu like também, vale a pena te inscrever no canal do Alvesport, porque aqui no Onde Assistir, todas as segundas e sextas, é assim. O Alain te fala como acompanhar o jogo, eu te dou informações da partida, e nós vamos para o nosso palpite, que você acabou de ver, o placar da disputa de palpites. Para este jogo, eu vou abrir o palpite crente numa vitória da França. E você, Alain? Põe o meme aí na tela, eu vou no empate. Eu acho que a Bélgica jogou em casa. Olha como ele gosta, olha ali, ó. Segura mais um empate aí, com toda essa crise, com toda essa situação, mas joga em casa. A França, a bem da verdade, ela só não ganhou da Itália, né? Foi aquele jogo que eu historicamente ziquei na luta FIFA anterior, que eu falei que não tinha como perder para a Itália, e foi lá e perdeu. Desde então, ganhou os jogos, ganhou de Israel, que é o saco de pancada dessa competição, perdeu os três jogos até agora, mas, nesse jogo, eu vou apostar no empate. Acho que a Itália, inclusive, abre vantagem porque pega Israel também no mesmo horário. Dito isso, bora para o próximo jogo que...